Tem que ser a nossa casa como foi hoje, né? A gente tá muito consciente. Terça-feira chuvosa em Campinas e mais uma vez a torcida da Ponte Preta mostrou que vai estar ao lado do time, independente da ocasião. A festa no Moisés Lucarelli após o primeiro gol da Macaca era grande, até que um episódio aos nove minutos do primeiro tempo manchou parte do espetáculo. Torcedores de Vasco e Ponte Preta entraram em conflito dentro do estádio e a partida precisou ficar paralisada por mais de oito minutos. Os jogadores estão indo até o Alambrado para pedir calma para os torcedores, tanto os torcedores da Ponte quanto os torcedores do Vasco. Há um portão, né, para separar o torcedor e esse portão foi arrombado, não sei se por torcedores do Vasco ou por torcedores da Ponte. É, sejam vistas demais aí e a gente não possa ser prejudicado, né? Porque agora é um momento tão especial que o torcedor está conseguindo resgatar. Com a bola rolando, foi a Ponte quem começou melhor na partida. Elvis, em cobrança de falta, já tinha obrigado Thiago Rodrigues a fazer bela defesa. E na segunda participação do meia na partida, ele acertou um lindo cruzamento na cabeça de o Alisson, que subiu sozinho e abriu o placar no Majestoso. E depois da paralisação por conta da briga, a Ponte diminuiu o ritmo e viu a equipe carioca melhorar na partida. Até que aos 34 minutos, Raniel deixou tudo igual após cobrança de falta venenosa de Alex Teixeira. Como se não bastasse a paralisação no começo do jogo, o VAR demorou mais de 5 minutos para confirmar o gol do Cruz Maltino. Após o empate, o jogo ficou lá e cá. Kaique França, que tinha falhado no primeiro gol, se redimiu após chute colocado de Gabriel Peck. Pelo lado da macaca, Everton foi empurrado dentro da área. A partida ficou novamente paralisada para análise do VAR, mas Daronco mandou o jogo seguir. Com 15 minutos de acréscimos no primeiro tempo, o Vasco ainda perdeu mais uma grande oportunidade novamente com Raniel. Para a reta final, a equipe diária dos Anjos continuou marcando em cima, mas essa postura acabou gerando lances de perigo para os visitantes. Nesse daí, logo no comecinho, Fábio Sanches salvou o que seria o segundo gol do Vasco. Raniel, aos 20 minutos, colocou para o fundo das redes, mas novamente o VAR entrou em ação e anulou por posição irregular. Eguinaldo, da entrada da área, também tentou, mas parou em Kaique França. Até que, aos 34 minutos, em mais uma bola levantada por Elvis, Matheus Silva raspou de cabeça e o oportunista Lucas só empurrou para o fundo do gol. 2 a 1 para a macaca. 2 a 1 para a macaca. E se o resultado já estava perfeito para a ponte, 5 minutos após o segundo gol, ficou ainda melhor. Fecin, que tinha entrado há pouco tempo, aproveitou bola arrebatida pela defesa vascaína e decretou a vitória da macaca no majestoso... Na reta final, Figueiredo ainda tentou diminuir em cobrança de falta, mas Kaique França novamente salvou a ponte. Final de jogo em Campinas, com mais um triunfo da Alvinegra. Nem as polêmicas dentro de campo, nem as paralisações durante os 90 minutos serviram para tirar os 3 pontos da macaca contra o Vasco no Moisés Lucarelli. Vitória importante que faz a ponte subir mais duas colocações na tabela. Agora, a Alvinegra volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Brusque em Santa Catarina. Eu sempre falo com eles que eu não negocio intensidade da minha equipe. Eu não negocio. Nós temos que ser intenso. E eu fiquei muito orgulhoso deles, porque aos 90 minutos de jogo, nós estávamos com pressão vasta. E naturalmente a gente fica muito feliz com a presença da torcida, com aquilo que nós produzimos, e com o resultado, porque eu falei para eles hoje, independente da matemática, você somar 3 pontos, vamos trabalhar a matemática. Mas é um jogo de auto-afirmação da equipe para o decorrer da competição. Olha aí, cruzamento. A bola veio na cabeça do Alisson. Lembra que eu falei desse cara aqui, hein? Falei do Alisson. Ainda mandei o recado lá para o presidente Eberlinho. Vai atrás, vai atrás, convença com o Atletique. E aí o presidente foi atrás e conseguiu adquirir parte dos direitos econômicos e fez o contrato até 2027. Importante demais, né, Batista? O menino está jogando demais. Agora, o detalhe, né? Como é o quadro do programa à origem... A origem. O torcedor Ponte Pretano vai ver que, na origem de todos os gols da Ponte, está lá o Elvis, camisa 62. Ah, esse cruzamento aí na cabeça do Alisson é algo impressionante, né? Olha aí, novamente. Olha lá quem faz a cobrança, ó. Elvis. Escanteio, ó. Matheus Silva desvia e o Luca põe para a rede. Jogada ensaiada. Esse é o tipo de jogada ensaiada. Pode ser até uma jogada manjadinha. Todos os times fazem isso. Agora, difícil é fazer com perfeição. E a Ponte está fazendo com perfeição décimo gol. Do Luca na Série B. Concordo com você agora. A perfeição, por quê também? Tem um cara que executa a bola parada como ninguém. Tem o Matheus Silva, que na bola parada, na bola aérea, vai muito bem, né? Inclusive, nos três jogos, tem dois gols. E tem o Luca, que é um matador, né? Que está sempre bem colocado, sempre bem posicionado. Só para encostar e botar a bola na rede. É, você vê que parece que foi um gol muito fácil. Mas ele recolhe a perna para que a bola pudesse bater na perna dele e entrar. E olha o contra-ataque de manual. Impressionante. Esse aí é o Nicolas, que puxa o contra-ataque. O Elvis faz o passe. O zagueiro também foi cortar. Acabou cortando errado. E o Fecin enfiou a canhotaça na bola e mandou lá dentro. Olha, eu gosto do Fecin, cara. O cara é lutador, bate bem na bola. Realmente, olha lá, a bola está com o Vasco, lá dentro da área. E aí sobra com o Nicolas, difícil correr assim com a bola no pé. E ele vem na velocidade. O passe do Elvis é qualquer coisa de sensacional também. Entrada na área, participou. Desde quando entrou no time, a ponte fez até agora 10 gols. E ele participou de todos. De todos. E o engraçado, né, Batista, que o Fecin que faz o gol, mas o passe era visando o Lucas. E a bola passaria entre as pernas do zagueiro Vascaíno. Olha aí, nós vamos ver novamente o lance. E aí ele tenta o passe para o Lucas, que faria o segundo gol. E o Lucas ia ficar na cara do goleiro também. E aí a bola sobra, olha lá, e a bola sobra para o Fecin. É, o passe era para o Lucas, né? E se o Fecin não acredita e não é esse guerreiro lutador que você estava dizendo, ele não estaria ali naquele momento. Olha lá, ele vem lá atrás, olha. E faz o gol. Bom, C.H., o que você achou da vitória da Macaca? Erros e acertos? Bom, eu quero dizer que eu lamento muito tudo o que aconteceu dentro e fora de campo em relação às torcidas. A gente vai falar já já disso, tem até imagens. Mas não vou dar publicidade a isso. Só quero dizer que eu fiquei muito triste com isso. Mas feliz com o futebol da ponte. Foi aplicado mais uma vez, foi organizado mais uma vez, teve problema, mas a ponte enfrentou o Vasco. O Vasco que tem camisa e o Vasco que está no G4. É um time muito bom. Mesmo com os desfalques de ontem, o jogo mostrou a força do Vasco. E a ponte foi competente, foi mais letal. Os números mostram isso, um equilíbrio muito grande de chutes a gol, de escanteios, de posse de bola, de roubadas de bola, de passes certos, passes errados. Mas a ponte, ela teve um início muito forte. Fez o gol, fez um a zero logo há oito minutos. Depois teve a paralisação. Com a paralisação, o Vasco cresceu. Foi um jogo de alternância. O final do primeiro tempo, o Vasco terminou em cima da ponte. Segundo tempo, o Vasco foi para cima da ponte. E por uma questão de detalhe, o Vasco não fez o segundo gol. Mas o tempo foi passando, o Hélio dos Anjos foi fazendo as modificações, o Vasco também. E a ponte teve um segredo no jogo, Batista, eu acho que você vai concordar comigo, que quando o jogo estava um a um, teve um contra-ataque para o Vasco. E a recomposição era três contra um, ou quatro contra dois. A ponte conseguiu fazer uma recomposição. E dentro da pequena área, o Leonardo fez um corte, numa conclusão que seria fatal com certeza contra o gol da ponte. E a partir desse lance, dessa recomposição do time jogando sem a bola, é que a ponte foi crescendo. Esse também foi um lance que o Vasco estava com a posse de bola dentro da grande área da ponte. E a ponte encaixou esse contra-ataque. Destaques do jogo, Elvis, para mim, o melhor em campo. Luca, sempre o Luca. Gostei demais do Alisson, mais uma vez. Do Arthur, mais uma vez. Fábio Sanches, mais uma vez. O time teve problema, uma instabilidade na marcação do lado direito. Formiga e Amaral claudicaram em muitos momentos. Depois se acertaram, são meninos. O que aconteceu no jogo é absolutamente compreensível. Mas eles têm que entender que não é só atacar. Não é só correr, como diz o Hélio dos Anjos. É correr para frente. Você tem, às vezes, que correr para trás. O correr para trás é recompor e também aprender a marcar. O Igor Formiga tem que acertar essa coisa de entender que tem horas que ele vai ter que atacar. E ele é muito letal. Mas, em muitos momentos, ele tem que aprender a marcar. E o Amaral errou muitos passes no início do primeiro tempo. Depois se acertaram. A ponte, para mim, mereceu o resultado. E esse gol que vocês estão assistindo aí, eu não tenho um dado estatístico correto. Mas, se não for o terceiro, é o quarto gol da mesma maneira. Batida no primeiro pau, desvio para o segundo pau. E o Luca, outro jogador, acaba encostando e fazendo o gol. Isso é treinamento. A ponte mereceu o resultado, Gleger, de um time nitidamente que está organizado e, agora, também com moral e confiança. E eu queria também dar relevo, Batista, à participação do Everton. Que ontem fez a sua estreia como titular e fez uma baita de uma partida. Concordo com o CH. Ele elencou aí esses jogadores que foram muito bem no jogo. Eu concordo plenamente. Mas o Everton também fez um jogo muito sólido. Dando uma sustentação pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, na recomposição também. Então, porque a gente... Era uma expectativa sobre esse jogador. E a expectativa, realmente, foi muito positiva em cima do Everton, atacante da ponte. Olha, o lance polêmico. Falei aqui. O Everton, ele foi derrubado. Ele foi empurrado na área. O Daronco fez uma arbitragem estranha, sabe? Ruim. É, ele estava assim, parece que tudo bem. Marcava lá qualquer coisa e deixa o VAR resolver isso aí, entendeu? Estava nem aí, né? O Batista, olha aí. Não estava nem aí. E ele estava bem posicionado no lance, hein, cara? Olha aí, está de frente para o lance. Olha lá. E aí, quando o VAR o chama, nós tivemos a imagem do CH. Ele dizendo que, ó... Braço direito. Empurrão. Foram os dois braços. Na resposta do Everton. Foram os dois braços. Ele empurra com as duas mãos. Para mim, pênalti claríssimo. E só não foi só o lance do pênalti, não. Como você disse aí, Batista. Estava nem aí com o jogo, sabe? Tinha umas fotos que não dava, né? Foi muito mal o Daronco. Não gostei da arbitragem dele ontem. Ele está em péssima fase. Fase ruim mesmo. Na primeira divisão. Quer, então, para, pô. Encerra a carreira para fazer essa lambança aí. O cara parece que não quer nada com nada. Na primeira divisão, ele tem apresentado aí várias partidas com problema. Tecnicamente falando, ele está em péssima fase. E ele tentou ontem. De todas as maneiras, ele tentou prejudicar a ponte. Mas, graças a Deus, não conseguiu. Isso aí foi pênalti. Não foi, claro. Para mim, foi escandaloso. Escandaloso. E outra coisa. Tem o monitor, cara. Vai no monitor, dá uma olhada. Está de frente. O VAR está de frente. Não, eu sei, CH. Mas aí, ficou com alguma dúvida? Vai tirar dúvida. O cara está chamando ali. Vai no monitor. Tira as dúvidas. Mas, não. Ele fez e falou, não, pode jogar. Entendeu? Não estava nem aí também. Ah, não é? Ele não estava nem para o VAR. Ele estava deixando o Batista. Que nem o VAR, ele estava ouvindo.